Oia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Mina fogueta bonita de ver E na quebrada ela faz vacilão tombar Não vai interesseira, só quer merecer O seu lugar pra poder viver e amar No baile de top, sainha pequena Ela tá querendo Sensualizando, dançando na pista Recalque a inveja pra ela não chegar Essa mina é firmeza Meu Deus, como é toda linda No ritmo do beat ela insiste Jogando essa raba não desiste Meu Deus, eu tô ficando muito louco Olhando pra essa bunda que apavorou A noite vai rolando, ela não para É tipo acompanhado set e saia Seu corpo é uma sedução Cabeça tá pirando, que tesão No baile de top, sainha pequena Ela tá querendo Sensualizando, dançando na pista Recalque a inveja pra ela não chegar Essa mina é firmeza Meu Deus, como é toda linda No baile de top, sainha pequena Ela tá querendo Sensualizando, dançando na pista Recalque a inveja pra ela não chegar Essa mina é firmeza Meu Deus, como é toda linda Minha fogueta bonita de ver E na quebrada ela faz vacilão tombar Não vai interesseira, só quer merecer O seu lugar pra poder viver e amar No baile de top, sainha pequena Ela tá querendo Sensualizando, dançando na pista Recalque a inveja pra ela não chegar Essa mina é firmeza Meu Deus, como é toda linda No ritmo do beat ela insiste Jogando essa raba não desiste Meu Deus, eu tô ficando muito louco Olhando pra essa bunda que apavorou A noite vai rolando, ela não para É tipo acompanhado set e saia Seu corpo é uma sedução Cabeça tá pirando, que tesão No baile de top, sainha pequena Ela tá querendo Sensualizando, dançando na pista Recalque a inveja pra ela não chegar Essa mina é firmeza Meu Deus, como é toda linda No baile de top, sainha pequena Ela tá querendo Sensualizando, dançando na pista Recalque a inveja pra ela não chegar Essa mina é firmeza Meu Deus, como é toda linda DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Música 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 Música